Olá pessoal, acabei agora de atender um amigo e cliente aqui na loja, e aí ele veio fazer umas lentes novas no óculos, estava conversando, ele disse que há um tempo atrás ele tinha visto um vídeo no qual eu disse que lente anti-risco não existe, aí ele pegou o óculos dele, mostrou assim, ó, tá vendo? Todo lanhado o óculos, todo riscado, sovado, lente virado, tanto é que ele está trocando porque ele não consegue mais enxergar, e aí ele me disse que quando ele comprou, não comprou com a gente, diga-se de passagem, disseram que a lente era anti-risco, anti-reflexo, anti-fim do mundo, sabe, aquelas propagandas milagrosas e tal, E estava a prova ali que ele usava uma lente de boa qualidade, sim, uma vari-lux, mas o anti-risco que falaram, que tinham, que ia proteger a lente, não existe, porque ele não usa o óculos direto, ele usa um pouco aqui, um pouco no rosto, um pouco enxerga, ele tem mais dificuldade de perto, então de longe não tem, ele tira, e o que acontece? Tira, coloca, bota aqui, bota lá, pendura aqui, abraça alguém, bate, risca, a lente vai riscar, ah, o Crisal agora, inventaram o Crisal, não sei das quantas lá, agora tem o nome, me fugiu o nome do último Crisal, ah, inventaram, a Roy inventou um anti-reflexo novo agora também, Ah, agora a Zeiss inventou um anti-reflexo, que tem não sei quantas camadas de anti-risco, que tem isso, que tem aquilo, grave isso, você que usa óculos, você que talvez um dia vai usar, você que trabalha no ramo, Então, lente anti-risco não existe, existe lentes com bons tratamentos, o Crisal é um bom tratamento anti-reflexo, que deixa, vamos dizer assim, a lente mais resistente, talvez ela vai, não vai riscar com tanta facilidade, mas ela vai riscar, vou dizer, qual é o melhor anti-risco? Cuidado, cuidado, você pode fazer uma lente mais simplesinha, se o seu cuidado for bom, seu óculos vai ficar bom por bastante tempo, pode fazer a lente top das galáxias, que vê até os 6 números da Mega Sena, ela vai riscar, se você não cuidar, então, cuidado é a melhor coisa que você tem a fazer, cuidado no limpar, cuidado onde você coloca, nunca coloque ele com as lentes para baixo, Quando você não usar, você que não usa o óculos continuamente, guarda no estojinho, não deixa jogado por aí, que se as crianças pegar vão riscar, já peguei óculos com o cachorro, pegou o óculos e destruiu o óculos, então, lente anti-risco não existe, tá ok pessoal? Existe anti-reflexo, uns melhores, outros piores, mas se ele disser que aquele tem 250 camadas de verniz que não vai riscar, não caia nesse conto, porque risca? Quer ter uma lente sempre com menos riscos, ou sem riscos, vamos dizer assim, cuidado, eu sou bem cuidadoso, se vocês verem aqui, o meu óculos vai ver um ou outro risquinho, mas tem, mas nada que atrapalhe, nada que me incomode, mas porque eu cuido, agora, quem é relaxado, não adianta, porque não tem santo que ajude nesse caso, beleza pessoal? Forte abraço e até mais, valeu!